Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como criar um projeto Spring, ok? Existem várias formas de criar o projeto Spring. Se você estiver usando, por exemplo, o ambiente, o Eclipse Pugo, por exemplo, você poderia criar um projeto Maven nele e configurar esse projeto Maven manualmente, sem problemas nenhum. Você poderia fazer manualmente. Mas o Spring, pensando nisso, eles criaram uma página chamada Spring Initializer. Qual é a ideia dessa página? A ideia dessa página é que você possa criar um projeto nesse site e aí depois você importaria esse projeto para o seu ambiente. Então você cria um projeto aqui, depois você pode importar ele para qualquer ambiente que você esteja utilizando. Mas essa aí seria a segunda forma. Você cria nesse ambiente, nesse site, e depois você importa ele dentro do ambiente que você vai programar. Mas nós estamos usando o Eclipse com, já na verdade, o Spring Tool Switch, né? O Spring Tool Switch, como eu disse, ele nada mais é do que um Eclipse já voltado para Spring. Nesse Eclipse aqui, ele já tem uma integração com esse portal aqui. Então a gente consegue criar o projeto no Eclipse diretamente e ele se comunica com esse portal aqui para nos dar um projeto pronto já, ok? Então eu vou usar já direto o Eclipse STS, ok? Tá, como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em File, quando eu der New, File New, a gente tem aqui algumas opções. Eu tenho o Spring Starter Project, tá? Não escolha o Maven Project. Maven Project você vai criar um projeto vazio e você teria que configurar tudo na mão. O Spring Start Project é quando você vai criar usando esse gerenciador do Spring mesmo, ok? Aí ele, olha o site que ele se conecta, ele vai se conectar com o site que eu acabei de mostrar, ok? Então na URL a gente não mexe. Aqui no Name vai o nome do projeto, ok? Você coloca o nome que você quiser, ok? No meu caso, eu vou chamar ele de Drogaria, ok? Tá, alguns podem questionar, ah, mas Sérgio, os nomes de projetos antigamente não eram em maiúscula? Tá, tinha-se o costume antigamente de nomear projetos sempre em maiúsculo, tá? Com a primeira letra, na verdade. Então Drogaria seria com D maiúsculo. Mas recentemente com essas arquiteturas de serviço, A maioria dos ambientes, eles estão nomeando os projetos em minúsculo, ok? Apesar que isso também não traz nenhum problema, ok? Não traz nenhum problema nomear maiúsculo ou minúsculo. É apenas uma convenção. Então você vai perceber que a maioria dos projetos em Spring, geralmente o pessoal tem nomeado em minúsculos projetos. Então, vamos nomear minúsculo mesmo, seguindo essa convenção meio do Eclipse, do Spring, quer dizer. Então aqui eu vou usar o tipo Maven, tá? Ele suporta Gradle também, mas eu vou usar Maven. Aqui no Packing, é você falar se vai ser um projeto JAR, um projeto Desktop, ou o AR, um projeto Web. Eu vou... é... geralmente nós fazemos ele como JAR. Alguém pode questionar, ah, mas Sérgio, o projeto Spring, ele não é Web? Sim. No futuro a gente vai transformar ele num projeto Web, vocês vão ver como funciona. Então hoje vamos deixar ele como JAR mesmo. Ele vai ser um projeto, digamos, Desktop. Mas no futuro a gente vai ver que não é bem assim. O Java, o mínimo que o Spring exige é o 8. Eu estou usando o 11, tá? Ah, Sérgio, cadê o 9 e o 10? O 9 e o 10, elas são versões de teste, não são versões oficiais, por isso que não tem. Eu vou colocar o 11 aqui, porque é o que eu estou usando, ok? Você coloca a versão que você tiver na sua máquina. Creio que a grande maioria esteja usando a versão 8, ok? A linguagem aqui, qual você vai programar? Eu vou programar em Java, então vou deixar Java mesmo. Aqui no grupo vai ser o pacote que eu vou colocar. É o pacote onde o meu projeto vai ser implantado, ok? E geralmente a gente coloca um site ao contrário. Então eu vou colocar br.edu.delfino, por exemplo. No sentido, ou na verdade pro, né? Tem a extensão pro de professor, ok? Então eu vou colocar delfino.pro.br. Mas isso daí também, tanto faz. Isso quer dizer que eu vou ter um diretório BR, dentro do diretório BR eu vou ter um diretório PRO. Dentro do diretório PRO eu vou ter o diretório Delfino. E dentro do diretório Delfino eu vou ter o artefato Drogaria, ok? Aqui é a versão, ok? Aqui você coloca a versão que você vai estar desenvolvendo, ok? A versão que você vai estar desenvolvendo. Tá. A versão que eu vou estar desenvolvendo, tanto faz a versão. Ele sugeriu eu colocar essa numeração. Você pode colocar qualquer numeração que você quiser. Eu vou falar que é a versão 1.0 que a gente vai desenvolver, tá? Você poderia colocar a versão 10.0, 10.3, tanto faz. Aqui uma descrição, se você quiser colocar, ele sugeriu eu colocar projeto demo para Spring Boot. Então, colocar aqui projeto do curso de Spring, ok? Pode pôr uma descrição qualquer. O package aqui, o package geralmente, esse aqui é o pacote aonde você vai codificar as coisas Java, ok? O pacote geralmente é uma soma do grupo com o artefato, ok? Não é obrigatório ser isso, mas é comum colocar. Então, o grupo é br.pro.delfino e o artefato Drogaria. Então, geralmente a gente coloca a soma do grupo com o artefato. Isso vai ser importante depois por Spring achar algumas coisas de forma automática. Se você não segue essa convenção, você vai ter que depois ter que remapear algumas coisas, ok? Então, é só somar o seu grupo com o seu artefato. Vou dar Next aqui. Aqui, aí que entra o legal do Spring. O Spring, ele tem umas coisas muito bacanas que a gente chama de starters. O Spring Boot, na verdade. O que são starters? São pré-configurações prontas, tá? Então, aqui tem um monte de opções que você pode selecionar, ok? A gente não vai ver todas, com certeza. Vai faltar várias, na verdade, ok? Tá. Uma que a gente vai usar no projeto aqui é uma que a gente chama de Spring Web. Tá. O que é o Spring Web? Que está dentro da aba Web. Eu digitei Web aqui, tá? Ah, o Spring Boot que ele está usando é o 226, que é a versão oficial. Tem as versões Snapshot, que são alfas, né? E a Milestone, que é uma versão Milestone aqui, se você quiser usar alguma coisa alfa, beta. Eu vou usar a 226, que é a versão mais popular, é atual no momento, ok? Tá. Aqui eu digitei Web, apareceu aqui, ó. Spring Web. No mínimo, para você criar um projeto Spring, você precisa de o Spring Web. O Spring, ele é baseado numa arquitetura de serviços. E para você criar serviços, você precisa do Spring Web. Se você parar o mouse em cima, ele fala, ó. Ele constrói uma aplicação RESTful, usando os padrões MVC. E ele já embarca o Tomcat. Opa, Sérgio, mas a gente selecionou projeto JAR, Desktop. Tomcat agora? Sim. Os projetos Eclipse, os projetos Spring, desculpa, eles rodam como se fosse projetos Desktop, mas com o Tomcat embarcado. Ou seja, eu não vou precisar instalar o Tomcat. O Tomcat já vai fazer parte da minha aplicação, ok? E o legal é que ele até fornece alguns guias aqui, ó. Se você, opa, ele sumiu. Ele fornece alguns guias. Se você quiser seguir aqui, ó. Ele sugere três guias para você seguir. Se você quiser aprender a criar. Mas aqui no curso, eu vou estar mostrando para vocês também, tá? O projeto REST, ele é uma arquitetura de serviços, tá? Onde a gente usa o padrão JSON como modo de troca de dados. A gente vai testar isso depois com mais calma, ok? Tá, então eu vou marcar aqui Spring Web. Tem outros módulos no futuro que eu vou precisar, mas aí depois a gente volta e complementa. Ah, eu posso voltar depois no Starter e modificar a estrutura do projeto? Sim, pode. A gente vai fazer isso no futuro, ok? Então o Spring Web, ele vai criar uma estrutura para a gente fazer uma arquitetura de serviço usando o REST, ok? Com o Tomcat embarcado. É isso que ele vai pré-configurar para a gente. Eu vou apertar o botão Next aqui. Aqui ele fala, ó. Qual é o arquivo base que ele vai baixar. Qual é a chamada que ele vai fazer naquele site para montar o projeto. Ele vai fazer uma chamada, ok? É só dar Finish. Ah, detalhe. Você depende de ter internet, tá? Se você não tiver internet, você vai ter problemas no Starter, ok? Então ele vai criar aqui para nós, ó. Ele está baixando toda a estrutura do projeto para a gente. Tá. O tempo de demora vai depender um pouco do seu Maven, tá? Por quê? Lembrando que o Maven, ele é um gerenciador de dependências. Então o que o Spring está fazendo? Ele está conectando o site do Maven e trazendo todas as dependências necessárias para o seu projeto. Se quiser mais detalhes, é só clicar nessa barrinha de progresso aqui, ó. Ele mostra, ó, as coisas que ele está baixando, ó. Então ele vai baixar várias coisas. Eu mesmo, eu não tinha o Spring Boot 226, ok? Então ele está baixando, por isso que está demorando. Mas, por exemplo, o Tomcat embarcado eu já tenho. Então possivelmente vai ser um pouco mais rápido. Ah, ele já vai baixar tudo? Não. Ele vai baixar o mínimo que o seu projeto precisa. Então aqui basta você aguardar ele fazer o download. Daí a velocidade vai depender muito da sua internet, ok? Então perceba, ó, que ele está baixando várias coisas. Assim como outros projetos que eu já mostrei. Então, aí, ó. Está praticamente finalizando. Ele está baixando agora os sources, ok? Então o Maven agora ele baixa o projeto e os códigos fontes do projeto. Então agora ele está baixando. Ele já baixou todas as dependências, né? Já os compilados, né? E agora ele está baixando os códigos fontes. Caso um dia você quiser pegar e modificar. O que a gente não vai fazer no curso, tá? Mas é até uma coisa rara de ser feita. Mas ele baixa as dependências tudo para você, ok? Então é só aguardar ele terminar o download aqui e o nosso projeto está criado, tá? Ah, eu preciso sempre usar o Tomcat? É o servidor padrão que vem no Spring Boot, tá? Dá até para trocar, mas durante o curso a gente vai acabar usando o Tomcat embarcado mesmo. Ah, vou ter problema quando hospedar? Não. Hoje a maioria dos servidores, ele já tem suporte a Spring Boot. Então você não precisa configurar o Tomcat nas hospedagens. Você simplesmente vai lá e fala, olha, eu tenho um projeto Spring Boot. Você passa o projeto Spring Boot para a hospedagem. Ele já vai usar o Tomcat embarcado do próprio projeto. Ah, dá para usar o Tomcat de forma externa? Dá, mas durante o curso eu não vou fazer isso, tá? Porque não é tanto foco. A gente tem bastante coisa para mostrar. Então a gente vai usar o Tomcat embarcado no dia a dia dele. Ele já está terminando aqui de baixar, ok? Vamos aguardar. Tá, enquanto ele termina aqui, pessoal, o Spring Boot, a gente vai ver depois que ele tem outras coisas de inicialização, tá? Ele tem bastante, que facilita bastante a vida no futuro. Pronto, ele criou um projeto para nós. É aqui. Esse projeto aqui, eu vou deixar a explicação do projeto. Na próxima aula, a gente vai codificar um primeiro exemplo com o Spring Boot. E aí eu explico o que é cada pasta, ok? Para vocês, ok? Beleza, pessoal? Criamos o primeiro projeto. Na próxima aula, então, a gente vê, roda um primeiro exemplo de Spring Boot. Abraços. Até a próxima. Tchau. Tchau.